Bom, eu acho que é a terceira vez que eu me encontro aqui com vocês em São Paulo. Tem sido uma vez por ano, mais ou menos, né? E além de outros encontros episódicos em Brasília, mas... Queria comentar, antes de mais nada, o que me trouxe a São Paulo dessa vez. Eu participei ontem da conferência 2003-2013, com uma nova política externa. Universidade Federal do ABC, Campos de São Bernardo, da Fundação Perseu Abramo. E é uma grande honra para mim abrir esse ciclo de palestras, que levará quatro dias, falando um pouquinho do que foram esses dez últimos anos de política externa. Eu estive pessoalmente muito envolvido, porque trabalhei com o ministro Salsamorim, no primeiro mandato do presidente Lula, diferentes capacidades, secretário de planejamento diplomático, chefe de gabinete, subsecretário de ações políticos, no segundo mandato do presidente Lula, embaixador em Washington, e secretário-geral, e agora como chanceler. Então, foi uma oportunidade de fazer um balanço dos muitos caminhos abertos pela política externa ao longo desses anos. quantitativos e qualitativos, número de embaixadas, aumento no número de diplomatas, aprofundamento de integração regional, estabelecimento de relações diplomáticas com o conjunto da comunidade internacional, todos os membros das Nações Unidas, e um pouco ilustrar que agora, no governo da presidenta Dilma Rousseff, estamos preenchendo esses espaços abertos de diferentes formas, aqui não vou repetir o que eu comentei ontem, mas foram lembradas, por exemplo, as eleições importantes para a direção da FAO, agora para a direção-geral da ONC, embaixador H. Fazer Velo, tudo isso muito fruto também de um esforço que é levado adiante no multilateral, mas que se baseia também em uma rede de contatos bilaterais, embaixadas, ilustrada hoje em dia pelo grande número de visitas que eu realizo, o grande número de chanceleres que eu recebo, foram 150 viagens em dois anos e meio, a 70 países, recebi mais de 80 chanceleres no Brasil, ontem esteve o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, em Brasília, para uma reunião bilateral, e também comentei como isso reflete, por exemplo, no aprofundamento da integração regional, acabamos de regressar, vou acompanhar a presidenta Dilma Rousseff, mais uma cúpula do Mercosul, onde a Venezuela assumiu a presidência, hoje o Mercosul, somando os membros e estados associados, cobre toda a América do Sul, porque essa cúpula de Montevideo registrou a incorporação de Guiana e Suriname como membros associados, a Bolívia já está em processo de adesão, participa plenamente de todas as reuniões, tendo assinado o protocolo de adesão ao Mercosul, há manifestações de interesse do Equador, e eu acho que isso aí revela a saúde e o dinamismo deste grupo, que hoje detém um PIB de 3,3 trilhões de dólares, 83% do PIB da América do Sul, com um crescimento importante de comércio, acima da média do crescimento do comércio mundial, para vocês terem ideia, entre 2008 e 2012, 2008 foi a crise financeira nos Estados Unidos, a média do crescimento do comércio mundial, em termos globais, foi de 20%, do Mercosul foi 20% e mundial foi 13%, logo bem acima da média, e sempre bom lembrar também, como fiz recentemente na Comissão de Relações Exteriores do Senado, que o Mercosul é um mercado estratégico do Brasil, para o Brasil em termos de exportação de produtos manufaturados, servem de 90% das nossas exportações para o país do Mercosul são de manufaturas, isso compara com 36%, por exemplo, para a União Europeia, ou até entre 5% e 10% para a China. eu também assinalaria que na última cúpula do Mercosul foram adotadas decisões pelo chefe de Estado a respeito do reingresso do Paraguai, a partir do dia 15 de agosto, quando tomou a posse do presidente Horácio Cártiz, e sobre a questão da espionagem do avião do presidente Evo Morales, da concessão de asilo ao senhor Snowden. Eu estou também em São Paulo, porque estou viajando hoje à noite para Moçambique, para Maputo, para mais uma reunião ministerial da comunidade de países de língua portuguesa. Vou pedir aqui para fazer uma estatística. Eu já visitei 16 países africanos, e a presidenta esteve em vários países também há poucos meses, na comemoração dos 50 anos da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. Eu acho que isso reflete também a importância que viemos acordando as relações com a África em todos os planos, econômico, comercial. Estamos fortalecendo os nossos escritórios de promoção comercial na África, em países como a Nigéria, em particular, mas também em Angola e outros, que na Equatoria e o Marrocos. E muito atentos aos desenvolvimentos nesse continente, como vocês sabem também, aumentamos significativamente a presença brasileira. Hoje, são 37 embaixadas, é um número superior até o de vários países europeus, que tiveram uma presença histórica importante na África. E a mais recente, a embaixada no Malawi, que acaba de ser, para onde acabamos de mandar um embaixador, o embaixador Gustavo Nogueira. Eu queria comentar que, nessa reunião da CPLP, alguns dos principais temas serão a situação em Guiné-Bissau, o tema da segurança alimentar, que agora adquiriu muita visibilidade entre os países da CPLP. Inclusive, foi criada uma espécie de conselha, que é o Conselho de Segurança Alimentar, que nós organizamos no Brasil. Agora, também, um similar, um congênero entre os países de língua portuguesa. E, finalmente, dizer que, no contexto dos contatos que nós temos mantido, o Itamaraty, com a sociedade civil, com o meio acadêmico, um exemplo foi o processo preparatório a Rio+, eu anunciei recentemente, num discurso que eu fiz dia 17 de junho, ocasião do Dia do Diplomata, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do Itamaraty, estaríamos submetendo, nos próximos meses, à consideração da presidenta, um projeto de criação de mecanismo de consulta com a sociedade civil, que será, enfim, um mecanismo permanente, se reunirá com uma frequência a ser determinada, mas em intervalos regulares, estruturado, consultivo, por definição, porque é a prerrogativa de exercícios da política externa da presidência do Itamaraty, mas que responde a um interesse crescente da sociedade brasileira por um acompanhamento detido dos temas de política externa, nós temos identificado isso tanto na multiplicação de cursos de relações internacionais nos grandes centros brasileiros, em todas as regiões do Brasil, na verdade, e também no setor privado, nas ONGs, que cuidam de diferentes assuntos, direitos humanos, promoção de igualdade de gênero, enfim, uma variedade de temas, e em um espírito de, enfim, abertura a um diálogo, que tanto pode ser no sentido de prestação de esclarecimentos a respeito de iniciativas da política externa, de compartilharmos informações e elementos de análise, como no sentido de recolher dos representantes da sociedade civil manifestações de interesse, aspirações, ideias, propostas. estaremos trabalhando nesse sentido. E foi, assim, não inteiramente coincidência, mas, na verdade, uma convergência interessante que ontem eu recebi das mãos do Grupo de Relações Internacionais presente na Conferência Nacional, essa da Universidade Federal do ABC, uma carta que justamente manifesta interesse na existência e na criação de mecanismos desse tipo, uma carta que é bem recebida e que eu acho que revela, sim, uma espécie de comunhão de ideias entre a sociedade brasileira e o Executivo no que se refere à política externa. Eu tenho dado uma atenção especial ao contato com estudantes de Relações Internacionais, Ciência Política, esse ano já foram sete eventos de que eu participei em instituições acadêmicas. Comecei o ano em Istambul, na Universidade Batya Shehir, que é especializada, tem um curso de Relações Internacionais muito rebutado. Estive no King's College em Londres, Harvard, aqui em São Paulo, na FAAP, no ENERI, no Encontro Nacional de Relações Internacionais, enfim. E agora, neste encontro da Universidade Federal do ABC. Era essa a introdução que eu queria fazer. Bom, bem-vindo a São Paulo, de novo. Queria agradecer também esse contato, que é muito... Você vai ver pessoas de todo o mundo, como sempre, aqui. Primeiro, queríamos saber, que acho que muitos correspondentes, por que o Brasil não aceitou ou exibiu uma certa acolhida ao pedido de asilo do Snowden, tendo em vista, que é um país que deu asilo, por exemplo, a personalidades como Stroessner e, recentemente, Batiste. Bom, esse assunto, na nossa visão, está superado, inclusive, em função de uma decisão adotada pela Cúpula do Mercosul em Montevidéu, que se refere especialmente à questão do direito de asilo. É a decisão sobre reconhecimento universal do direito de asilo, em que os membros do Mercosul, em nível de chefe de Estado, se solidarizam com os governos de Equador, Bolívia, Nicará e Venezuela, que ofereceram asilo humanitário ao Sr. Eduardo Snowden, repudiam ações que possam restringir a possibilidade de Estados de conceder e implementar de forma plena o direito de asilo, e toda tentativa de pressão, intimidação ou criminalização de um Estado ou de terceiro sobre a decisão soberana de qualquer nação de conceder asilo. Também falam da importância de se garantir o direito dos asilados de transitar com segurança até o país que tenha concedido o asilo. Então, isso aí, acho que é a decisão mais recente referente a esse tema. Tema, eu também chamaria a atenção dos senhores para uma manifestação que é feita com muita autoridade, porque ela vem da Alta Comissária para Direitos Humanos das Nações Unidas, a senhora Navi Pillai, em que ela se refere especificamente a essa questão do asilo, inclusive como um direito reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Estatuto dos Refugiados. É uma declaração que foi divulgada pelo Escritório do Alto Comissário em 12 de julho, na sexta-feira passada. Se identificar, por favor. Eu sou o Norma Cury da revista Visão de Portugal. Então, se há todo esse conceito do direito de asilo, por que não foi dado esse direito ao senão? Mas ele foi dado e os países membros do Mercosul se solidarizaram em torno de uma manifestação de asilo, que é como se fosse uma manifestação brasileira também. Consideramos esse assunto encerrado, desse ponto de vista. O Brasil não daria? Bom, o pedido foi feito a 21 países, vários não responderam ao pedido, outros responderam e houve uma manifestação presidencial do Brasil, que eu acabei de ler para os senhores, em motivo ideal, que se refere à importância do direito de asilo e à importância de países não sofrerem pressão por terem concedido. E o senhor acha que foi uma coisa positiva o que o Snowden fez ou foi negativa? Porque ele abriu uma coisa que ninguém sabia, ou que desconfiava, mas não tinha certeza. Eu me referiria, uma vez mais, a essa declaração da Alta Comissária para Direitos Humanos das Nações Unidas, em que ela cita, enfim, não apenas os dispositivos de instrumentos existentes sobre direito à privacidade, em particular o artigo 12 da Declaração Universal de Direitos Humanos, o artigo 17 do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, estabelece que a privacidade deve ser protegida e que todo cidadão tem direito à proteção de leis contra a interferência e contra a sua privacidade, mas também afirma que preocupações com segurança nacional, atividade criminosa e outras preocupações dessa natureza, que podem ser objeto de programas de monitoramento, devem ocorrer sem causar impacto negativo no exercício de direitos humanos. E ela vai até além. Ela diz que sistemas jurídicos nacionais devem assegurar que existem caminhos adequados para a proteção de indivíduos que revelam violações de direitos humanos sem que esses indivíduos sofram represália. Acho que é uma declaração de muito peso, muito importante. Retomando o assunto, eu gostaria de saber se haveria o impedimento, eu sou o César Lusarichimbum, pelo fato do Snowden estar fora do país, se isso seria um impedimento dar asilo a ele por isso. Eu reitero a relevância da decisão dos presidentes do Mercosul de sexta-feira passada em que se referem ao direito de asilo concedido e oferecido por países da região, se solidarizam com esses países e insistem na importância de que esses países possam oferecer asilo sem sofrer intimidações. E a respeito do conteúdo das investigações, me parece que a Anatel e a Polícia Federal estão investigando uma possível ligação da NSA com as teles aqui no Brasil. Eu gostaria de saber o conteúdo, o que já foi descoberto a respeito dessas ligações. Bom, o Ministério das Relações Exteriores não tem mais responsabilidade de dieta nessas investigações, mas, de fato, eu reafirmaria aqui o que foi dito numa nota oficial do dia 10 de julho em relação às denúncias de que comunicações eletrônicas e telefônicas de cidadãos e instituições brasileiras estariam sendo objeto de espionagem por órgãos de inteligência norte-americanos e cujo quinto parágrafo determina que o governo brasileiro não autorizou, nem tinha conhecimento das atividades denunciadas e que a eventual participação de pessoa, instituição ou empresa do país nestas atividades é inconstitucional, ilegal e sujeita às penas de lei. Nesse espírito que foi determinada a abertura de inquérito pela Polícia Federal e a apuração dos fatos pela Anatel. Bom dia, senhor ministro. Bom dia. Eleonora Gomes, do Jornal Clarín. Duas perguntas que eu queria fazer. A primeira tem a ver com o fato da presidenta Dilma Rousseff ter confirmado que ela vai para a posse do futuro presidente do Paraguai, Horacio Cártes. Em relação a este assunto, o futuro presidente do Paraguai falou, fez um comunicado na última sexta-feira, logo depois da cúpula do Marcosul finalizado, e em aparência ele teria falado, não, eu li o comunicado, ele fala que ele não reconhece a legitimidade ou legalidade, melhor falado, da inclusão de Venezuela como membro permanente. Eu queria, senhor, acho que o senhor deve ter lido esse comunicado do Cártes, então gostaria de ter uma avaliação do senhor nesse sentido. E a outra pergunta não tem nada a ver com isso, tem a ver com o Papa, e qual que é a expectativa do governo brasileiro, e eu sei que a presidenta Dilma vai se reunir com ele na segunda-feira, né? E qual que é a expectativa do governo brasileiro nesse encontro? Tá certo. Em relação à primeira pergunta, eu reiteraria aqui o que eu comentei em Montevidéu. Bom, em primeiro lugar, o gesto importante dos presidentes do Mercosul de terem telefonado, todos eles, né, para o presidente eleito, Horácio Cártes, por ocasião das eleições de abril último, dia 21 de abril, se não me engano, e agora essa manifestação da presidenta Dilma, que foi acolhida por todos os demais chefes de Estado, de que compareçam à posse no dia 15 de agosto. Isso aí vem no momento em que é adotada uma decisão, também pela cúpula de Montevidéu, sobre a suspensão, a cessão da suspensão de participação do Paraguai nas deliberações do Mercosul. Como os senhores se recordarão, desde o princípio foi tomado cuidado de que não houvesse qualquer tipo de represália econômica, ou qualquer prejuízo à população e à economia paraguaias, essa determinação foi cumprida à risca, tanto é assim que o comércio do Paraguai para os países membros do Mercosul aumentou durante o último ano, a economia do Paraguai este ano deve crescer a uma das taxas mais elevadas da América do Sul, estamos falando acima de 10%, e os projetos de infraestrutura financiados pelo Fundo de Convergência do Mercosul, o FOSEM, prosseguiram também, em particular, o projeto estruturante e estratégico para a economia paraguaia, da construção de uma linha de transmissão entre Itaipu e a cidade de Vila Reis, nas, eu ia dizer, em las afueras, em espanhol, perto de Assunção. E o que eu reiteraria é o seguinte, são declarações de um presidente eleito, é importante acompanhar e seguir o que dirá o senhor Horácio Cártis quando, no pleno exercício do poder, a partir do dia 15 de agosto. ao Papa, sim, esperado, com grande expectativa, eu acho que é um gesto muito apreciado, valorizado pelo Brasil, o fato de que a sua primeira visita ao exterior seja ao Brasil, na verdade, tecnicamente a segunda, porque o Vaticano é um Estado independente, a primeira teria sido a Itália, que é o país que circunda o Vaticano. Mas, de qualquer maneira, o significado dessa visita, ele é valorizado no Brasil e, na verdade, a presidenta Dilma foi também a primeira chefe de Estado que o Papa recebeu no Vaticano depois da sua entronização. Ele tinha recebido a presidenta Cristina Kirchner antes da missa de entronização. E, naquele encontro em que eu estive presente também, ficou muito clara a especial sensibilidade do Papa Francisco em relação, pelo lugar, à nossa região, que é a região dele, sul-americana, e a questão do combate à fome, à pobreza, à sua sensibilidade social. Assim sendo, existe uma expectativa elevada do governo, no sentimento de que a mensagem que ele trará é uma mensagem que encontrará um eco na sociedade brasileira, em particular junto à juventude, porque são jornadas da juventude, não nos esqueçamos. Essa iniciativa é uma que já vem sendo levada a cabo pelo Vaticano há algumas décadas e que, dessa vez, honrará muito o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro em particular. Ministro, Carlos Tupedeira, Argentina, Trilanzo. Olá. Nessa sorte de guerra fria 2.0 que a gente está assistindo com perseguição de cidadãos que divulgan informações são os EUA, que são advogados pelo direito. E, como acordo do bloco de trabalhar pela segurança cibernética dos países da região, queria saber se isto implica nada, são de um modelo de internet no molde do iraniano ou de algum outro pelo estilo que significa, por um lado, mais segurança para os cidadãos, mas ao mesmo tempo tem um impacto delicado na questão dos direitos dos cidadãos à informação. Bem, como indica a própria resposta do governo às denúncias que foram veiculadas pelo jornal O Globo, eu participei de uma sessão na Comissão de Relações Exteriores do Senado, na verdade, conjunta Senado-Câmara, junto do ministro Celso Amorim, da Defesa, do general Elito, da Segurança Institucional, no dia seguinte, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Esse é um tema que abrange a responsabilidade de vários diferentes ministérios do governo. O Itamaraty, ele está, digamos, acompanhando o conjunto da resposta, mas mais envolvido diretamente nos contatos com o governo norte-americano e também com o possível acionamento do sistema multilateral. Então, essa é a área de competência do Itamaraty nessa questão toda. O que eu poderia afirmar é me reportando uma vez mais a decisão do chefe de Estado do Mercosul sobre esta questão, que foi constituído um grupo de trabalho entre os membros do Mercosul para coordenar esforços também em sintonia com o Conselho de Defesa sul-americano da Unasul para implementar ações que tornem mais seguras as telecomunicações e reduzam a dependência de tecnologia estrangeira, isso tudo no sentido da segurança cibernética. A decisão determina que os países do Mercosul promoverão junto a instâncias multilaterais a adoção de normas relativas à regulamentação da internet com ênfase nos aspectos de segurança cibernética com vistas a avançar na adoção de medidas que garantam a proteção adequada das comunicações em particular para preservar a soberania dos Estados e a privacidade dos indivíduos. Mais específico está dito que será feita uma gestão conjunta junto ao secretário-geral da ONU sobre estes fatos, também enfatizando a importância de desenvolvimento de mecanismos de prevenção em nível multilateral. A ideia também de que os Estados membros do Mercosul promovam um debate sobre a questão na próxima Assembleia Geral da ONU e também tendo em conta que a Argentina é hoje membro do Conselho de Segurança, na verdade assumirá a presidência no próximo mês de agosto, a Argentina também introduzirá esta questão nas deliberações do Conselho de Segurança. Existem diferentes aspectos que são tratados por diferentes instâncias multilaterais, o Conselho de Direitos Humanos por exemplo pode abordar a questão da violação da privacidade, aspectos técnicos da governança da internet são tratados ou na verdade existem propostas de que sejam tratadas mas ainda existe muita resistência para que isso ocorra na União Internacional de Telecomunicações sediada em Genebra a UIT e na agenda da Assembleia Geral das Nações Unidas também já existem itens que lidam por um lado com a segurança cibernética de ponto de vista da segurança dos Estados e por outro lado com o segmento da cúpula da sociedade da informação que foi uma conferência multilateral promovida pelas Nações Unidas e a participação ativa da UIT em particular em 2015 será realizada uma sessão 10 anos após esta cúpula e já agora este ano se inicia um processo preparatório de avaliação da implementação das recomendações da cúpula em 2005 na opinião de muitos países a implementação foi insatisfatória sobretudo em aspectos referentes governança da internet ética da utilização da internet e outros aspectos então são debates que eu acho que serão levados adiante e assim de concreto realmente decisão pública adotada em nível político elevado existe essa declaração já com várias direções apontadas adotadas pelos chefes de Estado em Montevideo John Lyons do Wall Street Journal tenho duas perguntas desculpem primeiro gostaria de saber em seu ponto de vista qual tem sido o impacto nas relações bilaterais Brasil e Estados Unidos das revelações sobre espionagem essa é a primeira pergunta segunda é o Estadão e Valor tem publicado matéria sobre um incidente onde oficiais bolivianos teriam revisado um avião do Brasil procurando o senador Roger Pinto que está morando na Embaixada do Brasil em La Paz pode esclarecer esse incidente e também esclarecer o status de Roger Pinto em relação ao primeiro tema me reportaria análises que tem sido publicadas na própria imprensa norte-americana um artigo do jornalista David Rothkopf que é editor da revista Foreign Policy e que fala de um impacto de fato no relacionamento dos Estados Unidos com a região de um modo geral decorrente destas últimas denúncias enfim eu não farei um comentário oficial brasileiro sobre isso mas sem dúvida essas análises são importantes e sobre a questão segunda pergunta que você me fez eu estou em contato com o ministro da defesa para apurar em maior detalhe exatamente o ocorrido mas posso desde já afirmar que o incidente se refere a um episódio em outubro de 2011 portanto bem anterior a concessão de asilo ao senador Roger Pinto pelo embaixado do Brasil pode esclarecer o status dele hoje pelo do Roger Pinto na asilada na embaixada do Brasil em uma paz senhora Fernanda Barbosa da agência Lusa de Portugal e são duas perguntas a primeira em relação a cúpula da Cplp o senhor comentou que vai ser discutida a citação de Guiné-Bissau e eu queria entender direito qual vai ser o papel agora da Cplp a quatro meses das eleições sem o recenseamento eleitoral por exemplo e também sobre o conselho de segurança alimentar em que pactasse já foi criado se vai ser criado agora e a segunda pergunta também sobre a visita do Papa que tem agora uma polêmica com o Ministério Público sobre o evento ser privado ou público e poder ou não receber a verba do Rio de Janeiro queria perguntar a opinião do governo brasileiro se o evento é privado é público é misto e se esse repasse de verba ele é possível bom sobre essa última pergunta do ponto de vista do Itamaraty é um evento que envolve não só o líder espiritual mas também o chefe de estado que é o Vaticano e a nossa perspectiva sobre este evento é uma perspectiva até mesmo de relações exteriores do Brasil com o Vaticano e com a personalidade do Papa Francisco sobre a ministerial da Cplp Guiné-Bissau o processo eleitoral que deve se realizar em novembro próximo dia 24 de novembro se não me engano é visto como um desenvolvimento importante positivo que contribuirá para estabelecer novamente na Guiné-Bissau a ordem plenamente democrática e constitucional eu tenho mantido contato estreito com o representante especial do secretário-geral da ONU Ramos Horta o prêmio Nobel Ramos Horta de Timor-Leste e também com o representante da União Africana o ex-chancelero o vídeo pequeno além de outros contatos nosso embaixador de Guiné-Bissau e na reunião de Maputo agora em Moçambique nós ouviremos relatórios precisamente de Ramos Horta o vídeo pequeno e de um representante do governo de transição de Guiné-Bissau acho que é importante que esses próximos meses sejam de estabilidade na perspectiva dos preparativos para o pleito eleitoral e que a comunidade internacional contribua para um desenlace positivo nessas eleições de modo a que a estabilização e a vigência democrática em Guiné-Bissau prossigam e o país possa se dedicar ao seu desenvolvimento econômico e social como um país de extrema fragilidade econômica e vulnerabilidade como nós sabemos também ao narcotráfico de um integrante da comunidade de países de língua portuguesa ontem eu recebi em Brasília o chanceler da Nigéria o chanceler Achiro da Nigéria que também tem um interesse grande no assunto de Guiné-Bissau como um dos países líderes da comunidade de estados da África Ocidental a CDAO e nós temos muito interesse em promover uma convergência entre todos esses subgrupos regionais que tem interesse na matéria a CDAO a CPLP a União Europeia a União Africana como um todo que suspendeu a Guiné-Bissau por ruptura da ordem democrática e as Nações Unidas como o guarda-chuva multilateral universal que vem acompanhando de perto o assunto a segurança alimentar é um tema considerado fundamental especialmente pelos países africanos de língua portuguesa que são cinco como vocês sabem cinco ou quatro Cabo Verde Santo Ué e Príncipe Guiné-Bissau Angola e Moçambique cinco e o interesse do chanceler Odemiro Balói de Moçambique de dar relevo a esse tema tendo em vista também o apoio que a CPLP e os africanos em particular deram a eleição do professor Graziano Afal Afal desenvolve programas de apoio à agricultura no continente africano e o Brasil quer contribuir para que esses esforços se refritam na eliminação da fome e níveis de vida mais elevados para as populações carentes de africanos em países de língua portuguesa que é uma ênfase acertada a que atribui o governo moçambicano a essa questão Lucas Iverico da agência Reuters aqui em São Paulo O embaixador Shannon dos Estados Unidos comprometeu-se a organizar uma equipe de especialistas técnicos para investigar as denúncias de espionagem esta equipe quando vem de quem vai consistir e a quem eles vão se apresentar aqui no Brasil Essa decisão ainda não foi tomada o grupo técnico criado no âmbito do governo brasileiro para formular perguntas específicas e pedidos de esclarecimento está trabalhando e quando concluir seus trabalhos será decidido também de que forma esses pedidos de esclarecimento adicionais são transmitidos ao governo norte-americano Bom dia Thierry Ogier do jornal Lezico Queria voltar sobre uma vitória da diplomacia brasileira que foi a eleição do embaixador Roberto Azevedo à diretoria geral da OMC O senhor conheceu ele muito bem Queria lhe perguntar qual é a maior qualidade do embaixador Azevedo para descascar o problema da OMC da Rodada de Tua e também qual seria o seu maior defeito já que ele vai tomar posse daqui a pouco nesse tempo Muito obrigado Em primeiro lugar queria lhe parabenizar pelo seu português porque usar o termo descascar dessa forma é um conhecimento das nossas expressões descascar abacaxi não não comentarei defeitos porque o embaixador Roberto Azevedo ele se distingue sobretudo pelo seu conhecimento técnico ele é um grande especialista em todo arcabouço jurídico da Organização Mundial do Comércio participou de inúmeros painéis do sistema de solução de controvérsias da OMC com um desempenho com um desempenho extremamente positivo vitórias importantes em diferentes áreas aviação algodão tramos etc só para dar alguns exemplos e e goza de uma elevadíssima de um elevadíssimo conceito entre os seus pais em Genebra sem dúvida a sua eleição representa em grande medida um reconhecimento do seu conhecimento da sua experiência das suas qualidades como diplomata também é um profissional de qualidades diplomáticas ele ouve com muita atenção ele busca conciliação entre diferentes posições eu acho que é exatamente esse tipo de liderança que a Organização Mundial do Comércio precisa num momento em que de fato ela se depara ante o desafio de solucionar a questão da rodada de Dora e a eleição de Roberto Azevedo representa um reconhecimento eu acho que pela grande maioria dos membros da organização de que se há alguém que é capaz de descascar este abagaxi e apontar um caminho para a organização que represente um fortalecimento do sistema multilateral de comércio é ele temos a plena confiança de que ele será capaz de fazê-lo ele assume plenamente suas funções se não me engano no dia 10 de setembro próximo e já está em curso todo o processo preparatório para a conferência ministerial de Mavi que se realizará em dezembro deste ano apenas para citar representante permanente de um país desenvolvido junto ao OMC com quem eu falei recentemente conhecido meu de muitos anos e disse que o Roberto Azevedo é alguém que já pode entrar em campo assim chutando em gol não precisa de um aquecimento especial como seria o caso se fosse os outros candidatos todos muito qualificados cada um a sua maneira mas talvez não tão capazes de já entrar em campo com esse conhecimento dos detalhes do processo negociador inclusive no que se refere a conferência ministerial de Bale bom dia ministro meu nome é Marina sou do Le Figaro e eu queria falar sobre a cúpula do Mercosul eu queria saber se durante a cúpula algum dos líderes do Mercosul chegou a falar com o presidente Cates sobre essa decisão de reintegrar o Paraguai se houve algum tipo de diálogo com ele ou se ele só ficou sabendo depois mesmo se ele deu opinião sobre essa decisão antes esse tipo de coisa acho que ficou um pouco confuso se houve um diálogo com ele durante a cúpula ou não obrigada a decisão é pública e ela foi comentada pela imprensa também sim ministro primeiro quero voltar ao assunto das relações Estados Unidos Brasil em vistas da viagem da presidenta Dilma se a presidenta vai levar um reclamo uma queixa a Obama direto sobre a segurança global e a espionagem e segundo se parafraseando o brother de descascar eu queria perguntar se a aliança do pacífico não está descascando a a selac a unassu ou seja foros regionais que foram criados com o fim do projeto do AUCA queria saber sua opinião sobre a aliança do pacífico que recentemente falou que era uma peça de marketing ou algo parecido bom de objetivo e como afirmado na nota oficial do dia 10 de julho eu próprio também já tinha comentado o embaixador norte-americano Tom Shannon foi convocado em mais de uma ocasião ao Itamaraty com um pedido de esclarecimento isso aí é um gesto que fala por si mesmo importante e que reflete o elevado grau de preocupação do governo brasileiro com essas denúncias veiculadas pela imprensa sobre a questão da aliança do pacífico eu recentemente fui convidado a comparecer à comissão de relações exteriores aliás eu tenho estado muito no congresso nacional para falar justamente desse tema não quando eu falo assim de do marketing ou de que a aliança do pacífico na verdade é uma embalagem nova para um produto já existente eu não estou querendo diminuir em nada uma iniciativa que envolve países que são parceiros importantes do Brasil tanto em comércio na cooperação econômica no diálogo político três deles países sul-americanos e eu também declarei publicamente que na medida em que esses esforços de maior coordenação entre México Colômbia Peru e Chile contribuam para dinamizar essas economias elevem o nível de vida e produzam um crescimento econômico isso é muito positivo para a região como um todo o que eu acho é que é importante distinguir entre um exercício que se autodenomina uma aliança ou seja não é propriamente dito uma zona de livre comércio nem uma união aduaneira nem muito menos um projeto profundo de integração como é o Mercosul de outros exercícios de integração eu acho que o que demonstra que o Mercosul está vivo dinâmico atraindo interesse com força de aglutinação o fato de um número aqui grande de países quererem aderir se associar ao Mercosul não só a Venezuela agora como membro pleno mas a Bolívia que assinou o protocolo de adesão em dezembro do ano passado o Equador manifestando interesse também se transformar em membro pleno Guiana e Suriname virando membros associados ou seja além disso também eu acho importante recordar porque isso aí não é de conhecimento generalizado o Mercosul com base na faculdade atribuída pela Alade negociou ao longo dos 10 últimos anos acordos de livre comércio com cada país da América do Sul a exceção aqui seria Guiana e Suriname que ainda não tem esse status acordos de livre comércio na verdade já existe um nível de comércio livre praticamente desimpedido com o Chile com 99% do universo tarifário com o Peru um pouquinho menos e com Colômbia um pouco menos de 90% mas até 2019 estará em vigor uma zona de livre comércio sul-americana nós daremos um tratamento depois diferenciado a Guiana e Suriname que não estão nessa categoria mas sul-americana abarcando todos os demais países e isso é uma realidade concreta que fala por si só na verdade quando os países da Aliança do Pacífico dizem que vão promover um livre comércio entre si eles já dispõem em grande medida de um comércio quase livre entre si também em função desses acordos dos sul-americanos e alguns com México onde talvez haja um caminho a ser enfim liberalizante mais significativo seja entre Peru e México aí pode haver um comércio que se beneficia de um grau menor de abertura e assim sendo eu acho que são exercícios válidos e que se fortalecem mutuamente no âmbito da CELAC cada um desses projetos é um projeto que tem sua própria característica não é mesmo? A CELAC é uma iniciativa relativamente recente que reúne todos os países da América Latina e do Caribe uma coordenação sem o mesmo grau de aprofundamento e formalismo daquela que ocorre por exemplo no âmbito da UNASUL ou menos ainda do MERCOSUL e no âmbito da CELAC a ideia é que converjam os diferentes exercícios subregionais de integração para um foro onde as afinidades são óbvias culturais políticas econômicas mas os compromissos são mais tênues na UNASUL existe um conjunto de áreas em que a integração se aprofunda e com um grande número de conselhos o conselho que cuida de infraestrutura por exemplo promovendo a interconexão viária ferroviária entre diferentes áreas da América do Sul conselho de defesa promovendo transparência nas informações sobre defesa gastos de defesa conselho de combate ao problema mundial das drogas coordenando políticas nessa área agora a mais recente criação foi um conselho de acompanhamento eleitoral que também já demonstrou capacidade de atuação no acompanhamento das eleições na Venezuela no ano passado e este ano no próprio Paraguai houve um entendimento entre o conselho eleitoral da UNASUL e as autoridades eleitorais paraguais ou seja está em curso uma agenda ambiciosa de integração que prossegue de maneira muito satisfatória do ponto de vista do Brasil e o Mercosul como vocês sabem já comentei representando um esforço tanto na área econômica e comercial muito mais profundo uma reunião aduaneira com uma tarifa externa comum onde já existe um tipo de comércio mas que se coaduna com esses outros países membros da Aliança do Pacífico por isso que eu digo que é um pouco é uma embalagem nova para um produto já existente é um esforço que eu acho que reúne países que tem características semelhantes todos os quatro membros da Aliança do Pacífico tem acordo de livre comércio com os Estados Unidos por exemplo os demais países não tem mas os países são livres de se associarem de diferentes maneiras com diferentes parceiros por exemplo o Brasil tem uma iniciativa que é a cúpula Brasil Caricom em nível de chefe de Estado aliás deve ocorrer uma cúpula este ano no Suriname o Brasil participa do IBAS é uma outra iniciativa então é natural que existam essas iniciativas de geometria variável isso não é visto como um desenvolvimento ameaçador pelo contrário como uma oportunidade o que mais? acho que aqui já encerrando talvez eu queria perguntar se ficar caracterizado que é impossível manter a privacidade nessa atual configuração cibernética o que que nós vamos fazer? essa é uma pergunta pessoal sermos muito vigilantes muito vigilantes eu sou muito cuidadoso com o que eu escrevo pela internet e tudo o que eu digo por telefone eu sou Iwata correspondente do jornal japonês Asahi Shimun a visita do presidente da Dilma para o Japão foi cancelada por causa das manifestações e tem algumas previsões para aproximar a visita para o Japão e qual o tema qual seria o tema principal para fazer conversar entre os chefes do estado? bom em primeiro lugar a presidenta Dilma atribui grande importância ao relacionamento com o Japão e ela estava antecipando com grande alegria a possibilidade de viajar a Tóquio e poder encontrar-se com o primeiro-ministro Shinzo Abe o próprio imperador do Japão e foi apenas depois de uma avaliação muito cuidadosa das responsabilidades dela como chefe de estado que ela nos pediu para encontrar uma nova data e esperamos que seja ainda este ano em momento a ser mutuamente acordado com as autoridades japonesas eu ontem lembrava no encontro da Universidade Federal do ABC que ao mesmo tempo em que o Brasil se articula de forma crescente com os polos emergentes nessa nova ordem internacional mais multipolar e com o mundo em desenvolvimento através de iniciativas como o IBAS como o BRICS que se reúnem em nível de chefes de estado regularmente isso não ocorre em detrimento da importância atribuída ao relacionamento com os polos estabelecidos foi a expressão que eu utilizei entre os quais eu citaria o Japão Japão ainda hoje uma economia extremamente diversificada e que agora aponta com perspectivas de retomada de dinamismo de crescimento promissoras um parceiro tradicional do Brasil na Ásia até pouco tempo atrás era o principal parceiro na Ásia a China surgiu como principal sócio mais recentemente a comunidade de origem japonesa no Brasil cria laços também humanos que valorizamos muito agora já há mais de 100 anos no Brasil essa comunidade e a própria presidenta Dilma ainda na sua capacidade anterior ministra do governo presidente Lula esteve no Japão para comemoração dos 100 anos da migração japonesa ao Brasil de maneira que além do endereço comercial econômico investimentos cooperação em ciência e tecnologia o Japão é um detentor de conhecimento de elevada qualidade nesse âmbito é uma agenda muito plural a que desenvolvemos com o Japão e o diálogo político também muito valorizado um país membro do G20 um país que junto com o Brasil preconiza a reforma de instâncias decisórias multilaterais em particular o Conselho de Segurança das Nações Unidas uma agenda muito ampla em outras palavras muito obrigado a todos vocês a todos vocês a todos vocês